Olá, crianças! Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, estamos juntos? Como é que vocês estão? Está tudo bem? Já estou ao vivo no Facebook também ou não? O pessoal do Facebook está aí? Está chegando! Sejam muito bem-vindos a mais uma live Gordiça da Terra! Meu bem, porque esses são os momentos que eu respondo a pergunta de vocês que estão iniciando na confeitaria e que também tem dificuldade, às vezes você está na confeitaria há tempo, não sabe, não consegue fazer o seu chantilly ficar preto, não é verdade? Então eu não ajudo só iniciantes, mas eu ajudo quem também não está conseguindo, apesar de já estar fazendo decorações em chantilly. Se você não me conhece, sou a Andrea Rodrigues, sou professora de bolos artísticos e especialista em chantilly. Desde que eu comecei na confeitaria, eu foquei no chantilly. A ideia é por quê? Porque eu sou apaixonada por chantilly. Eu acho mais gostoso, eu acho mais fácil de trabalhar, tá? E eu vou mostrar isso para você durante a sala. Não estou sozinha. Não, você sabe que não. Estou meio rouca, percebeu? Mas vou dar uma gritada, tá bom? Não estou fazendo live sozinha. Está aí quem quer que está aí atrás daquela. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quem vos fala essa voz? Alguns gostam, outros não. E é isso aí. Nem Jesus agradou todo mundo. Tamo junto. Eu gosto de você falar, não sei o que oculta deste... A estrela oculta deste canal. Você é estrela oculta. Exatamente. Meu nome é André, sou membro da equipe da Andrea. Sou também conhecido como estrategista digital do Gordice da Dé. O cara do marketing, outros também. O cara do nome do Bito, né? Exatamente. Outro também conhecido como o cara do marketing. Aquele que manja. Também conhecido. Ah, ué. Gostasse dessa, não é, André? Eu gosto de gritando. Aquele que manja. Também tem uma salcunha. E estou aqui para a gente... Brincar. Brincar com a André. E para que a gente possa fazer dessa live, além de um momento de muito aprendizado, também algo descontraído. Porque o nosso intuito aqui... É descontrolado. Exatamente. É divertir e... Que eu sou dessa, meu amor. É divertir e ensinar ao mesmo tempo. Ei. E quem mais, André? Está no escritório? Está no escritório o Tom. Sabe quem é o Tom, gente? O Tom é aquele cara... Não ri não, André. Não ri não, André. Ai, ai. O Tom é aquele cara que quando você liga lá e pergunta... Quero saber quanto que é o curso da Dé? Quero saber como é que funciona o curso online, o curso presencial. É o Tom que responde vocês, né? E ele está no chat agora, no YouTube, respondendo as perguntas de vocês. Eu já queria pedir um favor para eles, André. Diga, André. Vamos fazer uma live de perguntas e respostas. Gosto muito quando vocês fazem perguntas. Porque assim eu ajudo a muito mais pessoas. Por que, crianças? Para vocês evitarem de fazer perguntas lá no... Como é que chama? No direct do Instagram. Muita pergunta no direct. Eu não consigo responder. O que eu faço? Faço live. Porque live eu já respondo o caminho do direct. Tá bom? Isso aí, André. Deixando aquele abraço e beijo especial para os membros desse canal. E é isso aí. Fala nisso, eu tenho que falar com os membros. André, só para não esquecer. Hoje sai o sorteio das educações, tá? A gente tocou umas folhas aqui. Deixa eu dar um recadinho para os membros. Eu não coloquei os toppers do Up. Para os membros. Vou colocar, fica tranquilo. Eu estou meio corridinha ainda para fazer o quê? Bora? Bora, André. Hoje eu vou fazer um bolo, gente, que tem uma certa dificuldade. Por que, André? Porque a cor... Eu vou fazer duas cores no bolo. A primeira cor é fácil de chegar. E eu consigo colorir um chantilly não tão duro. Certo? Já a outra cor, André, eu vou ter que deixar esse chantilly muito duro para chegar nela. Já imaginou que cor é, né? Então, e como eu não quero fazer barulho durante a live, eu tive que fazer meio duro. Não pude fazer empolho durante a live, seria mais fácil. Mas também não deixei bem duro para atingir a minha segunda cor. Então, nós vamos ter um pouco de dificuldade aí, né? Onde é que está a nossa dificuldade? É fazer uma cor fraca e amolecer um pouco o chantilly. E fazer uma cor escura e ter que endurecer um pouco esse chantilly. E detalhe, sem ligar a batedeira. Porque não é detalhe. André, eu vou fazer um teste aqui com umas pessoas falando que a imagem está ruim. E elas já mudaram lá. Eu vou mudar para o meu 4G para ver se a internet ruim está aqui ou está em vocês. Tá bom? Então, ó. Vocês vão ficar cinco segundinhos offline aqui no YouTube. Tá. Bora aí, André. A câmera que está, a minha câmera principal, é o YouTube, né? Que a gente gosta de concentrar tudo no YouTube. Mas eu também vou dar atenção para vocês. Porque o que eles perguntarem no YouTube, eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Tá bom, meus amores? Bora lá, André. O pessoal falou que melhorou. Então, é isso aí. Eu acho que eles conectaram a tua rede, conectaram a minha rede lá de cima. Pode ser, pode ser. Fechou? Fechou. Então, vamos lá. André, eu quero primeiro deixar o meu bolo amarelo. Tá? André, eu posso, ó. Pergunta. Corta-se da ideia. Corta-se da ideia. Vai lá. André, o corante eu coloco em que momento? Em que momento? Show? Tá. Em que momento eu deixo o chantilly colorido? Bora lá? Ó, apareceu aqui a Luciara Manhãs. André, a Luciara Manhãs me fez a seguinte pergunta. A ideia é, em que momento eu coloco o corante para atingir o meu chantilly? Vou contar duas situações para você. Como eu vou fazer uma cor fraca, vou fazer um amarelo, que eu acho, na minha opinião, é a cor mais fácil de chegar no chantilly. Para mim, é o amarelo. Eu gosto muito de trabalhar com amarelo. Como é uma cor fraca, a hora que o meu chantilly está batendo e começou a dar uma engrossada, eu já poderia ir pingando no meu chantilly, que eu vou deixar em cor fraca, amarelo. Certo? Quando é cor forte, não faz na batedeira. Faz no chantilly bem duro, quando ele já estiver no bom. Tá? Então, deu para entender bem? Pode sim, já colocar a batedeira no chantilly, quando ele começou a incorporar, colocar a cor fraca. Pode ser assim. E também pode fazer o que eu vou fazer agora. Meu chantilly está mais firme, e enquanto eu vou colocando a cor, eu vou hidratando, e deixando pronto, em ponto de dar uma linha. Que é assim que se alisa um bom. Né? Falei bonita, não é? Falou, André. Andréa, Christian falou o seguinte, adquiri meu curso, como faço para ter acesso aos toppers e ao curso Gold Pot? Christian, depois de uma semana, ele vai liberar automaticamente para você novas aulas. Aí você vai acompanhando. Em outubro, libera um outro módulo para você. Então, vai acompanhando que ele vai liberar automaticamente. E Andréa, nós temos aquele negócio, quando chega mil pessoas aqui no YouTube, nós temos um sorteio, né? Então, vamos ter um sorteio, Andréa, de uma bailarina também, para quem está assistindo a live. E se a pessoa já tiver bailarina? O que que a Rafiza faz? Aí ela dá formas. E se a pessoa não conhece a Rafiza e quer comprar umas formas top que a Deia usa? Vai na descrição aqui do vídeo, tem o nome deles, Rafiza Formas. Já tem um link com 5% de desconto para você utilizar. Andréa, só que... Aluno tem mais desconto, não vou nem te enganar. É verdade. Tá escrito lá no curso isso. Tá lá no curso. Tem uma senha de um desconto maior, né? Então, aproveita. Vamos lá. Tem desconto, vamos lá. Exatamente. Andréa, pede para o pessoal curtir. E a lábio que o pessoal não está curtindo. Não estão curtindo, Andréa. Deu ruim para a mãe. Ó, vou hidratar, tá? Tá vendo? Coloquei mais cor. Andréa, a Leila Rodrigues acabou de mandar 50 estrelas no Facebook. Muito obrigado, querida. Ô, meu amor, tamo junto? Isso aí. E a... Eu lábio pelas estrelas. Rosilânia, do Santos, de abril, acabou de se tornar membro do canal também. Eu acho que... Você não tem vida mais nova que na vida da ideia, será, ou já era, será? Eu acho que essa nova... E eu acho, Andréa, que ela comprou o curso também. Ah! Não deixou na brincadinha pra nós? Não, não deixou. Só virou membro aqui. Tá, tem que ter... Ó, a Maria falou que está fazendo o curso. Gente, muita gente aproveitando a oferta especial, né, Andréa? Sim. Isso aí, muito bom, pessoal. Estou recebendo um caminhão de marcações de pessoal que começou a fazer o curso e disse que já está a mão. Ai, coisa boa. Eu estou com esse vídeo bem aqui, né, Andréa? É verdade, Andréa. É o que a gente... Eu sempre falo, né, Andréa? Eu sou muito sincero, né? É claro que a gente quer ganhar dinheiro porque esse é o nosso modo de... de sobreviver e de conquistar coisas. Não só de sobreviver, de conquistar coisas na nossa vida através do nosso trabalho. Mas é mais gratificante ainda quando você ganha dinheiro de forma honesta e transformando a vida das pessoas através do seu trabalho. Exato. Isso realmente é muito gratificante. Eu quero ficar milionário, Andréa. Quero que quem faça o nosso curso também ganhe muito dinheiro e que no futuro, quem sabe, vire professor e fique milionário. Quero todo mundo prosperando. Não gosto de dividir miséria. Temos que jogar para cima. Temos que ir todo mundo para cima. Perfeito. Me concordo com você. Deixa eu te falar uma coisa. Ah? Eu vou pedir uma coisa. Diga. Se eu vou fazer outra história, mas pode pedir. Na próxima live, você contrata um massagista? Contrato. Você não percebeu que eu estou fazendo muito isso aqui? Ah, é? Está tenso? Eu estou com um elefante aqui. Ah, é? É legal. Coisa mais querida. Não, mas se tu precisar um pedacinho de pau para bater ali, eu te arranjo agora. Não precisamos nem gastar. O que você acha? Não precisamos gastar? Não precisamos gastar. A minha vez eu conheço a tua mãe, né? É, tudo certo. Eu conheço a tua também. Você sabe que se for gerar uma briga entre nós dois, ela sabe para que lado que ela vai, né? Do bebê da mamãe? É, isso aí, ó. Então tá aí. Entendeu? Eles entenderão. Vou pedir para a equipe. Olha só, a equipe. Famoso, Tom. É. Que está de pijaminha no escritório, trabalhando nessas horas. Ó, vai cair agora. É. Quase cair. Ai. Ô, Tom, muitas pessoas aí no Facebook pedindo sobre o valor do curso. Coloca o link, por favor, da oferta especial, tanto no Facebook como no YouTube também, para quem quiser. Pode já falar o valor? Pode falar, Andréia. Sabe, você tem um produto bom, você tem orgulho de falar o valor. Meu amor, o curso é 297. Tem noção? Por seis meses, né, Andréia? Por seis meses. E é só uma vez que paga. Não é 297 por mês. Hoje perguntaram no Instagram. É 297 por mês? Não. Que parece, né? Nossa, mas é muito pouco 297. Será que é todo mês? Não, amor. Agora, se você quiser pegar e o 297 e dividir em 12 vezes, por exemplo, você vai pagar uma taxinha de juros, coisa pouca. Mas pro cartão, não é pra 10. Isso. O que você tem é seis meses de acesso, não é pagando por seis meses. E o pessoal que quer comprar pra um ano, tá válido aí ou não tá válido? Tá válido, Andréia. Deia 447. Aí fica um ano. Aí tem um ano de acesso ao curso e as atualizações, né, no decorrer desse ano. Outra coisa, o pessoal que tá fazendo o curso, gente, tá entrando algumas perguntas. Agora presta atenção, não é? Quem tá fazendo o curso da Deia? Tá entrando perguntas que a Deia ensinou no curso. O que a Deia imagina? Falta de atenção. Às vezes tá assistindo o curso, Andréia, vem um filho e chama, mãe, quer tomar água. E a mãe não consegue assistir ou perdeu aquela parte. Então, amor, assista duas vezes cada vídeo. Sabe? Tipo assim, ó. Ai, Andréia, em que número é o portador pra cortar a fatia? Venham mostrando isso no curso. Tá bom? O que mais? Exatamente. Andréia, temos 3 mil pessoas nos assistindo, Andréia, entre Facebook e YouTube. 3 mil pessoas? É, bastante. Gente, Andréia, bota 3 mil sentadinha na frente da tua casa pra você ver quanto a gente é. Bora. Vamos lá, perguntas, pessoal. Pode fazer perguntas. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Deia, a gente quer ver o ponto do chantilly pra alisar a bolotou que é amarelo lindo, gente. Olha aqui, ó. O ponto de dar maninho que não cai da espátula. Vou pegar de novo. Deixa eu dar mais uma beijo. Cara, que maravilha pra esse chantilly, Andréia. Ah, Karen Carolina, que tá sempre por aqui, falou que comprou o curso por um ano. Oi, linda. A Solange Lemos, Andréia, fez a seguinte pergunta. Deia, se colocar muito corante, não amarga? Amarga, sim. Principalmente preto, pink e vermelho. Ah, já amarguei. Ó, vou contar uma coisa pra vocês que vocês não vão acreditar. Você sabia que quando eu fazia bolo, os meus pink amargavam mais do que o meu preto e vermelho, Andréia? Ah, é? O pink, ele tem alguma coisa. Até fazer flor de açúcar pink, ele tem problema de amargar. Você acredita nisso? Uhum. Então, o pink, pra mim, amarga mais. Mas o preto, apesar que o meu preto e o meu vermelho, gente, é incrível, não tá mais amargando. Bom, Andréia, teve uma pessoa no Facebook, querido ou querida, passou o seu nome muito rápido, eu só vi de relança. Sabe o que ele falou? Ela falou assim, Andréia, você podia decorar mais bolos quadrados, porque nenhuma confeiteira que eu sigo decora bolo quadrado, né, só redondo. Eu vou decorar, então. Andréia, o que você acha? A gente podia fazer, fazer uma live, e talvez a gente pensar, e talvez durante o mês, assim, com o passar do tempo, a gente começar a fazer umas decorações no quadrado e botar no curso. Já pensou? Fazer, colocar lá. Sabe por que eu não faço decoração de bolo quadrado? Porque ela é demorada. Porque aqui, ó, eu tenho que fazer uma quina redonda. Tá muito longe, pessoal, não tá vendo. Desculpa. Aqui eu tenho que me preocupar com essa quina, né? No bolo quadrado eu tenho uma, duas, três, quatro, lateral, cinco, seis, sete, oito. O que é mais fácil pra eu fazer uma live? Eu ter oito quina pra acertar ou uma só? Não entendeu? Não entendi. Claro, olha lá. Ó, não tem aquilo em cima? Mostra o nicho, apontando pro nicho. Ó lá, uma quina, uma, duas, três, Três, quatro. Aqui é só eu girar que parece uma só. Então tu tirou dezesseis que tu falou. Quatro. Agora, esse cantinho aqui não é mais uma quina? Esse cantinho aqui, Ah, entendi. É mais uma quina? Ela tá apontando lá, E ela tem que ficar perfeita? Eu não consigo fazer isso numa live, respondendo pergunta onde eu tenho tempo pra terminar. Ah, então... Entendeu? Mas eu vou fazer assim... Não, não. Quando eu vou fazer, quando eu vou fazer, eu vou fazer com bico, daí não fica tão perfeito aqui, né? Não, mas... Se não dá por causa de tempo, não tem problema, não faz. A gente faz no curso que a gente faz gravado e que daí a gente acelera e mostra. É mais demais, é. Vamos colocar lá. Vocês conseguiram entender, crianças? Mas faz sentido. Mas agora, pra vocês verem como o André é ruim de coração, né? Uma vez, eu ia decorar um bolo aqui e a gente ia fazer brincadeiras, né? Porque eu não sei decorar, né, gente? Eu sou do marketing, não sei decorar. Ela falou, André, quero ver se tu é o bichão, quero ver tu decorar um bolo quadrado. Só porque ela tinha já uma massa quadrada, tava com preguiça de fazer mais uma nova, uma redonda. Era meu aniversário. E era meu aniversário. Aí ela botou essa bomba na minha mão, eu que nem sei decorar, ela que sabe decorar já não faz, porque demora. Precisa dizer como é que o André é, né? Tá vendo? Ah, daí é gente boa, daí é legal, né? Aham, bem legal. E aí, pessoal? O Ronaldo Nascimento, quantas formas de 20 cabem no seu forno? Duas formas de 20. Tem um igual, só eu quero comprar formas. Duas formas de 20, Andréa? Cabem duas formas de 20 e eu uso uma receita de pão de ló de 10 ovos e eu faço dois pão de ló de 20 centímetros de uma vez, olha a economia. Cara, tá cento e poucos reais com gás, muito dinheiro de gás. A luz tá cara pra caramba, entendeu? E agora vai ter mais um aumento de luz, você tá ligado, né? Sério, Andréa? Claro, porque agora tem que economizar. Porque vai faltar, porque não tá chovendo muito. Ah, entendi. Andréa, uma pessoa falou o seguinte, grava um vídeo e coloca no YouTube. Mas sabe o que é o problema? Mas no YouTube já tem, eu já gravei. Exato, ó, já tem um vídeo. O problema de gravar e colocar no YouTube é que vocês não assistem, porque esse vídeo já existe. Inclusive, sabe um vídeo, olha só que loucura, né? O que é mais querido, né? Tem um vídeo ensinando como montar um bolo quadrado perfeitamente. É, rechear o bolo quadrado. Tem um vídeo ensinando a como cobrir o bolo, fazer o alisamento. Alisar o bolo quadrado. Exatamente. E tem ensinando uma decoração no bolo quadrado, que é o geote cake, que ainda é uma decoração refinada. Então, adianta eu fazer outros, não, já tem aqui no canal. Já tá aqui, vocês não estão assistindo. Bolo quadrado, gordices da ideia, você vai enxergar. Ou bolo G-O-B, gordices da ideia, você vai achar. Tem um vídeo que é sobre o alisamento do bolo, tem outro vídeo que é sobre a montagem do bolo quadrado, tem outro vídeo que é uma decoração, que a gente pegou o mesmo bolo e fez três vídeos dele, né? Andréia, nós estamos no momento com três mil e quatrocentas pessoas nos assistindo ao vivo, bastante gente. linda. Vamos compartilhar, pessoal do Facebook? Compartilha aí, senão eu tenho ranço, hein? É. Eu escrevi ranço errado. Boa, isso aí. Eu escrevi com S e é com C cedilha. Ah, é? Valeu, Vanessinha da Chaliminha. Boa. Ah, olá. Sou dessas, querido, desculpa aí. Também posso errar, né? Ainda bem que a Vanessinha me mostrou. Tom já. Olha lá. Porque o meu corretor é o Tom, entendeu, de ortografia. Mas o Tom não olha meu esporte sempre, né? Vou conversar com o Tom. Já falei que tem que demitir, né? Já falei pra você. Ai, Jesus, minha abana. Que é massa. Respondei pergunta, né? Eu tô procurando pergunta aqui. Cadê o pessoal? Não encontrei uma pergunta, só encontrei uma reclamação da Luciana Costa. A Luciana, será que é a Tchuan Tchua? A Tchuan Tchua. A Tchuan Tchua. Tá reclamando que eu tô procurando até os comentários, Luciana. Ô, Luciana. Olha, Luciana, você mora nossos corações, tá, Luciana? Se eu ver uma pergunta tua, eu leio, querida. A Ana Lúcia Conceição, vou pagar no boleto à vista. Ô, Ana Lúcia, não paga no boleto, paga no Pix, porque o Pix, ele vai liberar instantaneamente pra você. É verdade, o boleto vai ter que compensar. Exatamente. Quer mais? Quer mais? Ah. Só queria... Pode falar. Tá. Pessoal, rapidinho, boa noite até o Tom. Só não chega tão perto porque nós estamos mais distantes. Mas a voz dele é suave. Ah, tá. Minha voz dele é tranquila. Gente, rapidinho aqui, tá. Muita gente tá mandando mensagem em vários números nossos que estão lá como administradores do grupo, mas qualquer coisa relacionada a curso é somente nesse número aqui, tá? Se você mandar mensagem em outro número, nós não vamos responder, tá? Então, tudo sobre curso é nesse número aqui, tá? E como a gente tá recebendo um... Coloca mais no meio. Isso, vai ser meus dois. Como a gente tá recebendo um grande fluxo de mensagem, pode ser que demore um pouquinho pra responder, tá? Mas a gente responde todo mundo. Então fala bonito, né? É isso aí, ó. Ó, Andréia. Grande fluxo. A Marlis... É. Sabarad Souza fez uma doação de estrela. A Luciana Costa, nossa amiga aí que tava reclamando de mim no YouTube, ela falou o seguinte, ó. O Tom anotou um papelzinho com o seu nome, tá vendo, Luciana? Tá aqui, ó. Chama-se amor. É. Falou assim, ó. Vim aqui só pra doar estrelinhas, mas o YouTube está na TV. Saudades de falar contigo. Beijo, meu amor. Nunca mais trocou uma ideia que não, Andréia? Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Crianças. Andréia. Ah. Acha a espátula aqui pra mim? Ó. Vou usar uma espátula diferente só pra me quebrar hoje. Ah, é? Eu fiquei bastante gentilinho e vou me quebrar. Então tá bom. Hoje eu tô podendo. Então tá bom. Ó, Andréia. Ó, vamos pedir uma coisa. Ah. Ó, a espátula que você deve não vai me comprar a espátula errada. A espátula que você deve começar é essa de dendinho pequenininho. Certo? Mas hoje eu vou usar a outra pra ver se dá certo. Porque eu só tenho prática, né? Mas não começa elas muito onduladas. Bora. Hashtag vai dar bom ou hashtag vai dar ruim? Comenta. Escreve pra mim aí. Hashtag vai dar bom ou hashtag vai dar ruim nessa espátula da Andréia. Não, olha só que lindo, Andréia. Olha, olha, olha. Rapidão, hein? Hashtag vai dar ruim. Imagina que decoração que eu vou fazer. Deixa eu ver a espátula. Não, não é essa. Tô tentando achar aqui, pessoal. Olha, que bonita. Acho que é essa aqui, né, Andréia? Deixa eu ver. Não, maluco. Ela é pauladinha? Que dor. Não tem um quiroprato prático como que é? Não, é quiroprato ou é quiroprático? É quiropraticista. Não lembro agora. Pra mim que era quiroprata, então eu tô viajando. O que que tá certo? Tá viajando, então. Que legal, Andréia. Cadê a tua espátula pequena? Cadê, Andréia? Hã? Cadê a tua espátula pequena? Tô muito louca hoje. Muito louca. Andréia, não encontrei essa espátula aqui, não. Ou pelo menos ela não tem as duas laterais iguais. Tem que tá aí, Andréia. Deixa eu ver de novo. Eu só faço igual a minha mãe? Se eu for aí... Tá, vou olhar de novo. Hein? A minha mãe, se a minha mãe tivesse aqui, ela já diria o seguinte. Se eu for aí, eu faço igual a minha mãe, eu sei que tá. É, então... É, então... Aqui, Andréia. Ó. Eu não lembro o número dela, Andréia. Aqui, ó. Tá, vamos ver se eu acho. Achou? Vou colocar um pouquinho de chantilly aqui, ó. Só pra dar uma... Olha aí. Olha aí. Ó, o pessoal tá confiando em você e tá falando que vai dar bom. A Irine Nildes, a Vanilde falou que vai dar bom, a Débora falou que vai dar bom, a Cleide falou que vai dar bom, a Mayara falou que vai dar bom, a Júlia falou que vai dar bom. Eu desconfio em mim, né? Ó, a Itamara falou que é quiropraxia. Ana Lúcia falou que... Mas daí, quiropraxia é o nome do profissional? Quiropra. Pra mim, que era quiroprata. Andréia tá falando que é quiroprático. O Jairo, a Mari ali falou que vai dar bom, a Sandra Regina falou que vai dar bom, a Karen falou que vai dar bom. E aí, pessoal? Vai dar bom ou vai? Se eu não sou só espátula facinho, pode passar a ideia que a Déia só sabe espatular com espátula fácil, entendeu? Pode passar uma ideia errada. Andréia, pra mim, a que chegou mais perto é essa aqui mesmo. Essa aí não. É essa. Só que você me mostrou outra. Você me mostrou outra, tem mais pontinhos. Não vou falar nada, tá? Vou falar nada. Juro, cara, você me mostrou errado. Não vou falar nada. Perdoa. Perdoa, pai. Perdoa que não sabe o que diz. Ó, vou mostrar a espátula. Vou dar um número. Desce. Ó. É esse lado aqui, ó. Tá? Ó. Equipe, printa pra mim, equipe, que nós temos, nesse momento, 3.700 pessoas nos assistindo. Isso aí. Ó lá. Essa aqui, tá? Agora, como eu vou... Gente, agora eu preciso limpar a espátula. Tá, Andréia. Oi? Uma pessoa comentou que parece o bolo do urso puff que você fez. Não é o urso puff, mas é parecido. Porque parece... Ah, lembra um potinho de mel mesmo. Verdade. Muito bom. Ó, a Eliane falou, Déia, cadê nossa placa? O Andréia derreteu pra vender. Então, menina, é que eu tenho que tirar foto com a placa que eu posso tentar, né? Lá no Instagram. E aí, eu tive que desgrudar na parede, porque ela tem que ficar grudada na parede, porque ela é muito pesada. Aí, eu boto um prego e grudo. Ô, Andréia, o João Lucas me lembrou de uma coisa que eu nem lembrava mais, fazia um tempo, fora de lançamento. Ele falou, Andréia, bateu 1.500 pessoas. Você bateu 1.500, então tem o segundo sorteio, não tem? Bateu algo especial. Então, realmente, hoje tem dois sorteios no YouTube, pessoal. Se você não fala, nem... Ó, a Edivânia falou assim, já assisti 50% do curso 2.0, estou amando. Ô, Edivânia, lembra que é o seguinte, depois de uma semana, vai liberar mais um outro curso, que vai liberar mais umas 15, 20 aulas pra você, que é o do curso Bolo de Pote com foco em vendas. Que é, na verdade, o curso Bolo de Pote, mas ele é mais focado no marketing, tá? Mas é muito bom. Então, vai liberar mais um monte de aula pra você daqui uma semana. Não para de assistir. pra você? Hã? Pra ela? Sim. Assista mais de uma vez cada vídeo. Te prometo que você vai gostar e vai ver o resultado é diferente quando assiste mais de uma vez. Isso é verdade. E outra, em outubro a gente vai estar saindo atualização do curso. Então, também em outubro fica... Não assiste uma vez e abandona. Aproveita o tempo que você tem, né, André? E assim por diante. Tô perplexa. André, a Camila Lacerda, essa aqui, acho que me acompanha no Instagram. Sério? Não, mentira. Pode ser que ela só te acompanhe e envie a tua repostagem. Ah. Ela falou assim, ideia, fiquei sabendo que você vai dar uma viagem pro André de presente de lua de mel para o Caribe. É verdade esse bilhete? Aham. Caribe é um bairro da Palhoça aqui do lado? Caribe. Eles não sabem o que é Palhoça. É, mas quem mora aqui sabe. Tem alguém que sabe, vamos, 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 quem sabe o que é Palhoça? Ó, André, as pessoas aqui estavam comentando antes, né? A Dijanira falou, quiropraxista vai dar bom. Valeu. Ó, o Lucas falou que é quiropraxista. Ó lá. Se não, então eu acertei, né? Porque eu falei que era, não, eu falei que era quiroprata, né? Quiropraxista, cada dia aprendendo mais, é isso aí. Aí, gostou? Gostei, André. Tá muito bom. Eu gosto de ver. Eia, quase caí aqui agora. Eu não ia aí quase. Não ia, né? Eu tô enxergando tão mal, André. Ó, a Fabiana perguntou se tu hidratou o chantilly, André. Sim, hidratei. Hidratei um pouquinho quando eu coloquei o amarelo. Mas tá perfeito o ponto, André. Olha aqui. Ô, André, quando eu tava falando aqui dos membros, né? Hum. Ó, a Vanessa Felizberto falou assim, André, é quiroprata, profissional que atua na área da quiropraxia. Perfeito. Então, eu tô certo, é isso. Segundo a Vanessa, eu tô certo, é quiroprata. Quiropraxia é o nome da coisa. É tipo design designer. Sei. Então, ó, a Vanessa aí falou que eu tô certo. A Vanessa é rápida no Google. É. Isso aí. O que é mais? André, eu quero perguntar uma coisa pro pessoal. Olha só, você que virou membro agora do canal, você sabe que todo mês a gente faz, a gente não fez esse mês por causa do lançamento, nem no outro mês passado por causa do lançamento, mas a gente faz um concurso entre os membros. geralmente a gente tá num tema de decoração. Eu tô pensando no próximo tema de decoração ser um bolo pra criança. Né? Porque tem o negócio de dia das crianças. não tá como eu gosto. É, o que que vocês acham? Próximo concurso dos membros ser um bolo pro dia das crianças. Aí o primeiro lugar é ganha 200 reais. Segundo lugar ganha produtos da Rafiza Forma. Terceiro lugar é papel rosto especial. Aí é um concurso só pra quem é membro do canal. O que que vocês acham da ideia? Pode ser tema de dia das crianças? Se não for tema das crianças, recomenda outro, que eu já vou ter de organizar pra gente abrir. André, eu tô indo arrumar uma coisa. Ó. E aí, pessoal? Tô esperando, hein? A pessoa falou que já que deu bom, já, hein? Já deu bom o quê? A decoração, aí, ó. Mas eu tô vendo uns defeitinhos de perto aqui e eu não tô gostando. Eu não tô vendo muita coisa não, André. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, entendi. O problema é que aqui tá perfeito. Isso é verdade. Aí você arruma ali e eu estrago aqui. Paro? Pergunta, pessoal. Paro ou não? Ai, paro ou não? O sorteio não é... Aqui vai abrir um buraco se você continuar passando. Não tô vendo. André, tem uma pessoa perguntando há bastante tempo, ó. A Adri Oliveira. Deia, para um bolo 30 por 10, dá pra usar a sua massa massa de 10 ovos? Sim. Inclusive, se você perceber na refeita, você já pegou a minha refeita? Se você tá falando massa de 10 ovos, você já pegou a refeita. Então, leia o que tá escrito lá, porque lá tá escrito assim, ó. Massa para a forma de 30 centímetros ou 2 de 20. Que também dá 4 de 15, se coberna o seu forno. Então, é só faltou ler lá embaixo. A Ellen Cristina falou, Deia, acabei o meu curso ontem. Maravilhoso. Se você comprou na oferta especial, saiba o seguinte, você ainda não acabou, porque ainda tá sendo liberado as aulas. Provavelmente, ela comprou antes. Ah, mas se você já comprou antes, ok. Porque na oferta especial, pessoal, você compra um curso, ganha outro curso. Entendeu? Ganha dois. O pessoal tá pedindo informação de curso, por exemplo, Deia, onde eu baixo os toppers do curso. No Instagram. Não, gente, tem o suporte dos alunos. No Instagram, gente, é no WhatsApp. É no WhatsApp, ou que a gente passa lá no final, ou dentro do... Eu pedi que seja no WhatsApp. E tem o suporte lá dos alunos também que tem a... O WhatsApp é mais rápido. É. Então... Ok. Vamos lá. Vamos ver, pessoal. Perguntas. Fiquem à vontade. A vontade foi boa, hein? A vontade. Olha lá. O ruim quando tu dá uma puxada e abre um buraco. Mas o chatiri tá dando a mil de verdade. Será que eles estão gostando? Estão apertando no curtir, será? Será, André? E eles sinalizam pra mim. Isso é verdade. Caraca, mulher. Olha. André, a Silma Maria da Silva Macedo falou, nossa, que lua de mel maravilhosa. Aproveita, André. A mãe daí é maravilhosa. Vai pagar pro Caribe. Vou fazer story pra vocês. Ai. A Camila de... A Camila Lacerda fez mais uma doce. Ela falou assim, eu te sigo sim, André, no Insta. Amo vocês. Obrigado. Obrigada, meu amor. Ai, ai, é isso aí, galera. Hashtag André e a viagem André. Isso aí. Isso aí. André, você já viu... Mas você já começou a comprar as passagens? Já porque tem o preço médio do dólar, né, André? Você comprar um pouquinho todo mês, você é mais barato. Você sabe disso, né? Não, eu já comprei uma passagem inclusive até o Inclusive. Ah, coisa boa. Cinco estrelas. Ah, o Inclusive? Pô, esse é que eu gosto. Esse é bom. E, ó, e como eu comprei com antecedência, eu vi até os parceiros de barco. Ô, não, vai dizer que vai deixar de esqui. Eu gosto de esqui, André. Não, de barco. De esqui era mais caro. Tá. Tá bom. Mão de vaca. Ai, ai, ai. Eu fico imaginando o pai e a Marisa assistindo. Eles devem rir muito, né? Aham. Porque tem gente que ainda acredita, né, André? Que você... Ah, mas também é um ficar bravo e... E 12 rir, nós estamos nos 12. Estamos nos 12, né? Não dá pra agradar todo mundo também, né? Ah, vai se lascar, né? André. O importante é rir. O André, agora falando... Não vai ligar pra nós que mais fala, não. Mas quando você não pode rir. O André, agora tem uma coisa falando sério. É. Cara, é normal as pessoas não gostarem de você, de alguma atitude, porque nem todo mundo tem os mesmos valores, né? Todo mundo gostava de Deus. Exatamente. Então, assim, ó. Nem todo mundo tem os mesmos valores. E quando uma pessoa dessa deixa de seguir porque não entendeu a brincadeira e tudo mais, ela não tá qualificada pra ser o nosso público. Não é esse tipo de pessoa que a gente quer. É uma pessoa que nunca vai... Também nunca vai ser um cliente nosso porque já não bateu o santo com o nosso. Né, André? Então é uma forma até da gente refinar o nosso público pra que a gente possa realmente construir uma comunidade que a gente gosta de fazer parte. Eu joguei assim, ó. Muito do meu público tem depressão. Então se eu faço esse cara rir de noite, já também a missão já tá cumprida. Você tá entendendo, né? Por que que eu me preocupo? Isso é verdade, André. Por que que eu me preocupo? É esse pessoal ficar com depressão e falar, olha, até hoje eu vi tanto na tua live que até passou um pouco. Falei, ó, meu amor. É isso aí. já a missão cumprida. André, e a Kátia Regina fez uma doação e falou assim, ideia, Deus te abençoe e suas mãos são abençoadas. Alô, André? Sou de Santana do Maranhão. Olha que legal. Eu não conheço o Maranhão, querida. Presta atenção agora na aula, tá? Ó, como eu bati um chantilly que tinha que ser pra um bolo em ponto de danonim e eu não queria deixar muito duro, agora eu tenho outro problema. Por que eu preciso deixar isso aqui preto? Só que se eu deixar isso aqui preto em ponto de danoninho, ele vai virar uma aguinha. Entendeu? Então, eu vou tentar endurecer no muque e olha como é que faz. Quanto mais duro ficar, melhor, tá? André, a Regina Coelhi fez uma doação também aqui no YouTube. E, André, sabe quem tá aqui, André? Não faço ideia, meu filho. A Carlinha de São Paulo, que eu sempre confundo. Eu tenho uma Carla Boulos aqui, que é do Rio Grande do Sul, que eu falo que é a Carlinha, né? Mas não é. Mas hoje a Carlinha, o Flávio e a vózinha lá estão aqui na nossa live. Um abraço, um beijão pra vocês. Beijo. Vózinha, beijo. Isso aí, gente. Ó, o que aconteceu? Caraca, já ficou duro, né, André? Tá vendo? Ó, ó. Mas isso só vai funcionar se tiver meio gelado. Se não tiver. Se você deixou aqui, ó, e tá muito quente, porque hoje não tá quente, pelo contrário, já tá frio, né, André? Mas se você mora no Nordeste e te deixou ele em cima da mesa, depois fizer esse processo, esquece. Esquentou, já era. Não consegue endurecer na mão. Cláudio, Cláudio, quando vão liberar os bônus pra quem adquiriu o curso? O sistema libera automaticamente sete dias após a sua compra. Tá bom? Tá bom, meu querido. E faça bom uso. Assista umas 30 vezes. Exatamente. Eu gosto assim. A pessoa assiste, termina, assiste de novo. Ah, faça valendo o seu dinheiro. Ó, a Luciana Costa falou assim, André, escolhe em Bahamas e dá uma passadinha aqui. Porra. Valeu, Luciana. É isso aí. Olha agora. Percebeu a diferença de antes? Dá pra ver? Ó lá. Ui, eu quero saber qual foi a brincadeira que tu fez que a mulher caminhar e a mulher não gostou. É, é uma adolescente, na verdade. Ah, é? Não posso me distrair. Olha ele. Eu quero que eles entendam, André. Tá. Que ponto tá agora, André? Tá duro. Ó lá. Parece que tá pesado, inclusive. Tá pesado. Por isso que tá caindo. Por que que você teve que deixar pesado, André? Porque eu preciso deixar isso aqui preto. Tá? E agora, olha só por que que as pessoas não conseguem fazer preto, André. Por que, André? Porque elas colocam muito pouco, elas colocam uma mixaria, ou elas colocam uma mixaria pra muito chantilly. Eu vou ter que abrir um preto. Ó lá. Presta atenção na mão. Presta atenção na mão. Eu quero que vocês vejam o quanto de corante vai nesse pinguinho chantilly. Aí tu imagina meia caixa, ou pior, uma caixa. A Soninha, ele fez uma doação e falou assim, boa noite, meus queridos. Fico feliz. A ideia está um pouco melhor, graças a Deus. Um beijo pra você, André. Um beijo pra você também, Soninha. Ah, André. Na verdade, a ideia nunca teve ruim. Quem tá ruim é a André e o Rodrigues, né? É. A ideia é alegria. É. Soninha, eu vi você numa... numa... num vídeo que eu postei essa semana. Soninha aparece. Bora? Ó, vou até tirar esse bolo daqui. André, eu preciso tirar. Soninha, a primeira vez que eu for pra São Paulo, Soninha, quero que você faça um jantar top. Ou a gente sair pra comer... Apesar que o lugar top em São Paulo é muito caro. É diferente. É, no São Paulo tem restaurante que é 3 mil a janta. Sério? São Paulo é uma loucura, né? Mas é um lugar bom comer junto, Soninha. Tomar uns drinks, o pessoal, sua família, seu marido, todo mundo. Você sabe que a língua tá coçando aqui, né? Ah, é? É. Pra contar quanto é que você pagou num bicho essa cena. Deixa quieto. Mas também, André, é o que eu sempre falo pra André, né? Não, ensina aí. Ensina aí depois nos concursos. Trabalhei pra isso, né? Trabalhei e ganhei dinheiro honestamente. Olha a merreca de chantilly que tem aqui. Agora você vai entender por que o seu chantilly não fica preto. Presta atenção na mãe. Tá dando pra ver? Você tá dando pra ver, André. Importante deixar descansar quando o chantilly fica cinza escuro. Como eu não tenho esse tempo numa live, eu vou ter que deixar preto de primeiro. E eu não tenho mais esse problema. Você acredita, gente? Vamos lá. André, tá aqui uma coisa muito legal que a gente não viu há algum tempo. 1.600 pessoas no YouTube e 1.600 pessoas no Facebook. Coisa linda, gente. Coisa linda, né, gente? Bora curtir, hein, pessoal? Ah, gente, depois o sorteio no final vai ser o seguinte. Espera aí, professor. Não me perguntar lá no Instagram. Já quando acabou a live, você sai, toma uma água, espera cinco minutinhos, volta e comenta. Qualquer coisa. Não precisa falar eu quero ganhar o sorteio. É, não fala eu quero. Pode falar qualquer coisa. Deia, que legal. Deia, faz tal bolo. Deia, faz isso. Faz aquilo. Dá sugestão. Dá sugestão. Ou fala, ô, dê uma risada hoje. Tá tudo certo. Porque o sorteador não importa o que você escrever. Tá bom? Aí eu vou, uma hora depois de acabar a live, eu faço o sorteio. Fazendo o sorteio, você volta depois de uma hora e vai estar salvo ali em cima quem que ganhou. Tá bom? Agora que tá, pergunta pro pessoal. André, pra mim já tá preto aqui. Pra vocês. Aqui. Mas na verdade ele vai ficar mais preto do que isso, André. Ah, é? É, pra mim ele tá um chupo escuro. Mas como eu não tenho tempo pra deixar descansar, vou deixar descansar direto no bolo, tá? Tá bom. E agora o que que eu vou fazer? Pense o que eu vou fazer agora. Ó, o Anderson Guilherme acabou de virar membro do canal. Seja muito bem-vindo nova criança do Andréia. Tem o pessoal aqui que não sabe quem é membro, né Andréia? Então a gente fica bem rapidinho. Pessoal, membros são o grupinho VIP do canal do YouTube. Pessoal que paga R$7,99 por mês e tem acesso a umas regalias. Simplesmente assim. Participa de sorteio exclusivo, participa, tem acesso aos toppers que a Andréia faz aqui pras lives, participa de concurso, se quiser, né? Participa de grupo VIP no Telegram que a gente abre ali durante uma hora, durante a semana pro pessoal trocar experiência. Baixa a topper gratuitamente, só precisa mandar imprimir. Exatamente. A arte você não paga porque a ideia deu um jeitinho e deixaram o tamanho do bolo e fazer uma arte pra vocês. Exatamente. Mas eu escopio e modifico, não vou nem tirar nada que eu tô vendo. É, mas tá tudo certo. E tá tudo certo. Todo mundo copia, todo mundo, mas ficando tudo feliz. É isso aí. Né? Dorinha Silva, Andréia. Dorinha, eu amo esse nome. Gosto também. Gente boa. Toda pessoa com esse nome é uma pessoa maravilhosa. Fala assim, corante de chocolate pode usar no chantilly? Pode. Ah, mentira. Não pode, não? É que sabe o que eu entendi? É corante cor chocolate. Não. Não, é corante de chocolate. Não, meu amor. Mas já usei corante de chantilly no chocolate. Ah, não vou te enganar. Deu certo, que é só dizer que não dá eu, meu Deus. Isso aí, querida. Um abraço pra você. Eu amo o Rogério Nenão. Vamos ver. A Geovanice falou, Andréia, qual o tamanho desse bolo que você tá confeitando? Sempre, quando não é bolo de verdade, gente, sempre 15 por 10. inclusive amanhã eu vou confeitar, não sei quando que eles vão ver a live, né? Hoje é dia 21 de setembro de 2021, né? Isso. Então amanhã eu vou fazer uma live às 3 horas da tarde, ensinando a confeitar mais um bolo, só que daí de verdade. A Márcia Teixeira... No Instagram e no Facebook, não vai ser no YouTube. No YouTube é à noite, às 8h18. A Márcia Teixeira virou membro do canal, eu acho que ela voltou a ser membro, mas seja muito bem-vinda. Márcia Teixeira não é minha aluna? Segura aqui pra mim, por favor. Tá. O Andréia... É muita gente ali perguntando, na verdade, umas 3, 4 pessoas perguntando. Pode ir lá, botar, cuidado. Falando assim, Andréia, até quando vai essa oferta especial? Gente, a oferta especial vai até quinta-feira, dia 20 e poucos de setembro. Daqui dois dias. Daqui dois dias. A oferta especial acaba daqui dois dias. Acaba daqui dois dias. Se você quiser comprar em outubro, você vai poder comprar o curso, não sei se nesse mesmo preço, mas não vai ter os bônus. Eu já não vou manter. Vai manter? Eu já não vou manter esse valor. Mas não vai ter os bônus. Não vai ter os bônus. Não vai ter o curso de bônus de pote. Não vai ter sorteio. Nada do tipo, tá, gente? Então, se você quiser aproveitar essa oferta especial, dar espaço, né? Se comprometer com a confeitaria e começar a se destacar das confeiteiras da sua região. Aprender a ser... O que fazer pra você ser respeitada pelos seus familiares e pelas pessoas que estão ao redor de você. Porque, gente, nós somos medidos, infelizmente, eu, felizmente, aí eu vou... Pelo que ganhamos. Pelo que a gente ganha, pelo resultado que a gente tem. Infelizmente, a vida é assim. E eu vou te dar um exemplo disso. Ah. Hoje nós não temos carro. Isso é verdade. Por que a ideia não tem carro? Por opção. Eu trabalho do lado da minha casa, só viajo de avião. Quando eu preciso ir lá pra minha família, eu alugo um carro quase zero. Por opção, nós resolvemos não ter carro. Isso é verdade. Você tem que ver a cara das pessoas que não falam que não tem carro. Como se eu fosse obrigado a ter um carro pra mostrar que eu tenho sucesso. Não preciso disso. É verdade. É verdade. Mas olha só. Mas é aquele negócio. Até a forma que a família vê. É engraçado isso, né, gente? É, Andréa... Ela é vista até entre os parentes, primos, essas coisas assim, sabe? Prima. Como a... A milionária. Andréa é vista... Mas não te olham assim, Andréa? Eles olham assim, tipo, nossa, Andréa tem rios de dinheiro. Mas você acha que tem Andréa? Quando a Andréa tava lá na casinha dela, uma kitnetezinha alugada, pequena, que ela fazia cupcake. Vocês acham que os parentes olhavam dessa forma pra ela? Coitada, eu não comprei o cupcake dela pra ajudar. Não, quantos parentes teu foi e comprou a cupcake teu? Mas eu não tenho parente perto, né? É, nem tem, né? Mas também não... Não vou falar mal pra te ajudar. Não vamos falar mal, é verdade. Não tem... Não tenho parente perto. Mas também não tem ninguém pra falar vamos lá comprar. Você falou... É, você falou que eles iam comprar pra te ajudar. Não tinha também. Não mora perto, senão ninguém ajudava. É. Mas assim, não tinha, entendeu? Eu tava falando mal de parente aqui, daí domingo eu não tenho nem almoçar. É. Não, não estamos falando mal. Só estamos falando que não teve ninguém pra falar mal, mas não teve ninguém pra ajudar. Família, pode me convidar pra almoçar domingo. Tá? É o mesmo ponto. A questão assim, a forma que a família, pessoal, que te olha, é diretamente proporcional ao sucesso que eles projetam em você. Isso é fato, gente. Isso é fato. Família, vizinho, todo mundo. Ó, eu vou falar, eu vou falar um negócio agora aqui que eu não posso falar. Não, então não fale. Não, eu vou falar, vou falar, mas sabe uma coisa que eu achava engraçado? Porque eu não sou uma pessoa de ostentar as coisas, né, Andréia? A única coisa que eu gasto dinheiro é com comida, não é verdade? É verdade. Eu não sou de... Só fala pra mim, para ou continua? Deixa eu ver, dá uma volta aí. Tá perfeito ali também. Para. Para? Para. Ó, olha só. Olha lá. Sabe que eu não tenho que... Eu acho que eu tenho que dar uma inclinada mais na espácula pra em cima comer um pouco. Eu acho que tem que inclinar mais na espácula. Tá, e aí? Tá, mas não vou falar então da pessoa, mas vou falar de uma forma mais geral. Aham. Eu não sou uma pessoa que você fica ostentando o quanto que eu ganho e as coisas do tipo. Só... Porque você nem tem dado, porque você não quer. Exatamente. Manda de Uber pra baixo pra de novo com a noiva. Exatamente. E aí, a família da minha noiva, como eu não via o André falando... Porque o que é o sucesso? É você ter um carro, é você falar em... Obrigatoriamente comprar um apartamento, coisas do tipo, né? E nunca me ouviram falando sobre isso. Não é verdade? Então, eles tinham uma percepção, alguns familiares da minha noiva, que uma, eu não era uma pessoa ambiciosa, e o que eu trabalhava não dava dinheiro. Exatamente. Entendeu? E se perguntar pra mim, eu digo, não dá mesmo. Então, assim, eles olhavam, não dá mesmo, o que dá dinheiro é pai e mãe, o resto a gente trabalha pra conseguir. Exato. A comentaria não dá dinheiro, tem que trabalhar pra ganhar. Ninguém dá nada pra ninguém. Mas olha que louco. Parei agora, só pra saber. Aí algumas pessoas tinham um determinado olhar pra mim. Aí quando perceberam, por exemplo, que eu levei a minha noiva pra um resort cinco estrelas, ou quando a gente começou a sair pra, tipo, os melhores restaurantes da cidade, essas coisas do tipo. Tá ligado, você tá aferrado, você não tivesse tido. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. E também não julgo, porque é normal mesmo, cara. Você julga as pessoas pelo resultado que elas têm. Aí o olhar mudou. Entendeu? E o respeito... Não vou dizer respeito, porque sempre me respeitaram, sempre me trataram muito bem. Não posso falar disso. Mas você percebe que a pessoa tem um respeito diferente por você, sabe? Isso não é negativo, porque a gente é assim. Todo mundo é assim. Se você... Cara, se alguém fala assim pra você, olha, eu vendo, é... picolé na rua. Mas eu consegui comprar um apartamento e um carro zero. Você vai ser respeitado. Você vai olhar pra pessoa, caraca, o maluco vende picolé, mas o cara realmente é bom. Agora, se o cara vende o picolé, por exemplo, que é algo extremamente digno, e você acha que o cara não tem dinheiro pra nada, você não vai respeitar. Se você... Ai, quem tá passando por dificuldade. Mas o cara pode tá ganhando muito dinheiro. Não é verdade? Então, infelizmente, na sociedade, tanto por familiares e outras pessoas, às vezes mais por familiares que por pessoas próximas. Nós somos julgados pelo resultado que nós temos. Então, gente, é importante... Por que a gente fala assim, se profissionaliza? Ah, mas ninguém da minha família dá apoio. Mas também, se você não tá dando resultado, eles vão te apoiar num negócio que eles acham que não tem futuro? Às vezes é uma preocupação, né? É uma preocupação. E tá tudo certo. Beleza? É isso aí, gente. Outra coisa, gente. Quando a gente fala de sucesso, normalmente você só quer seguir quem você acha que tem sucesso. Concordam comigo? Só que de nada adianta a pessoa que você segue ter sucesso e você não fazer o que ela ensina do jeito que ela ensina. É igual eu, eu falo, o repondelor é muito bom e é fácil. É jogar na batedeira tudo e bater. E tem que colocar em um ficante. Aí a pessoa vai lá e não bota em um ficante. Quer ter o resultado que eu tenho e não quer fazer o que eu faço. Vocês estão entendendo que a Jardélia falou André é sincerão. Mas a vida é assim, gente. Eu vou ter que baixar essa live e eu vou botar a sua 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 E aí, vocês acham que vai rolar eu cortar esse trecho da live depois ou não? Mas eu tô falando besteira. Pode ficar... É, então assim, ó. Podem falar a verdade. Não, André, eu tô falando besteira. Não, é porque eu não sou dono da verdade, eu só tô botando minha opinião. Né, André? Sim. Agora eu posso dar uma pausa aí nas historinhas? Sim. Agora eu vou ensinar a pessoa a como... Cara, aqui tem umas cores fortes, né? Uhum. Eu vou ensinar a pessoa agora, André, como fazer pro topper não manchar. Ok? Tá. Outra coisa. Ah, quando você... Quando você faz bolo no isopor, que é o que eu tô fazendo agora, um monte de gente que entra na live depois pergunta qual é o recheio. Hum. Como esse bolo aqui é de isopor, ele é muito difícil cutucar com o topper. Entendeu? Então, eu não gosto de fazer bolo de isopor, por quê? Porque é muito rude cutucar com o topper. Mas eu gosto do bolo de isopor porque eu não tenho gasto, né? E como eu não faço encomenda, você tá com bolo? Quem vai comer esse bolo? Eu não faço pra vender. Então, o gordo quer uma porca, né? Ai, ai. O gordo quer uma porca, pensa. Né? E é tão bonitinho uma porquinha, né? Peppa Pig. Tá tudo certo. E é isso aí, Andréa. Agora eu te digo uma coisa. Roubou pra comer? Não. Trabalhou, conquistou e aí sai e gasta como quiser. Tá tudo certo. Vambora. E engordou tudo em x-veio? Sim. Mentira que tem muito sushi aí, você tá ligada. Para, para, para. Agora vamos lá? Vamos enfermeabilizar? Vamos, Andréa. Então, bora. Vou pegar isopor. Ó. Você vai, esse aqui é tão barato, Andréa. Aqui, ó. Ó, compra isso aqui, ó. Isopor. Ele tem que ser fino, não pode ser muito grosso, tá? Você vai pegar o isopor agora, deixa eu colocar uma coisa embaixo para o meu marmo ali. Ô, Andréa, muitas pessoas, principalmente ali no Facebook, falando, Andréa, é isso aí mesmo, Andréa. Infelizmente, a família só apoia quando o resultado. E não tá errado também, né, gente? Errado também não tá. Ah, porque a pessoa também não pode ficar te apoiando em algo que... É, também não atrapalha. Também não vai desmotivar os outros. É. Se você não apoia, não atrapalha. Se não quiser apoiar, tá tudo certo. Você que tá assistindo que é marido de boleira que tá começando, filho de boleira que tá começando, ajuda a mãe, pelo menos lavar louça, né? Não quer dar força, não dá. Mas ajuda a mãe a lavar louça. Que é difícil, né, Andréa? Isso é verdade. Mas ajuda, ajuda aí. Ela te criou, te amamentou, né? Então ajuda. É, não fica criticando também, a pessoa. É. O que mais? Presta atenção no que a mãe vai fazer, Andréa. Hum? Eu quero grudar isso aqui no bolo. Certo? Se eu encostar nisso, aqui fica... Essa parte preta fica amarela. Uhum. Ele mancha. Então o que eu vou fazer? Vou pegar duas bolas de desopor. Ai, minhas costas. Ó, aqui é uma pessoa falando assim, ó. A Kátia, do Rócio Silva, falou assim, você está certíssima. A gente vale o que tem. Infelizmente. Infelizmente, muitas pessoas têm essa percepção, né? Importante pra mim é que a gente tem o coração, mas as pessoas não veem e julgam pelo externo, né? Isso é verdade. O Letchinho fez uma doação e falou assim, Andréa, quando você virar pro Recife e dar uma aula, amo tudo que faz, Bruna do Recife. Nem me fala, eu tô com uma saudade de viajar, meu coração tá até doendo. A gente quer ir sim, gente, mas na pandemia não tem como, né? E tá tudo incerto, né, gente? Você não sabe se vai poder viajar daqui a um mês. Aí aparece mais uma... Não, não. Variação lá do vírus. Ah, sim, então. Variação mesmo. É. Aí aparece um vírus novo, um Covid-2, um Covid-3. Muito incerto. Que Deus ajude que acabe por aí, né, gente? Mas é complicadinho eu vou te enganar, não. O pessoal que tá perguntando sobre a oferta especial, gente, tem um site aqui, o Tom já fixou no Facebook. Vai tá nos comentários, vai tá na descrição... Tom, coloca na descrição do vídeo aqui da live. Coloca nos comentários. Você clica, lê o site com atenção que vai tá tudo lá descrito pra você, tá bom? Tem bastante gente ainda aí? Tem 3.100 pessoas, André. Deixa eu falar uma coisinha. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, essa menina ensina tão bem, mas o ruim é que eles falam muito, não é? Então eu vou dar um conselho pra você, errado você não tá. Errado você não tá. Mas eu vou te dar um conselho. Amanhã, ó, na segunda, na quarta e na sexta, às 20h, 18h, não tem blá, blá, blá. É só aula. Porque são vídeos gravados e editados ensinando um bom conteúdo. Por exemplo, amanhã, que é dia 22 de setembro de 2021, eu vou ensinar a fazer um brigadeiro de ameixa. Ah, moleque! Entendeu? E sem conversar nada, tá? Às vezes o pessoal fala, ah, não vou de live. Né? Eu gosto do negócio... E ela explica bem essa menina. Entendeu? Aham. Ó, tá vendo? Vamos, 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 vamos torcer pra não encostar no bolo. Pera aí. A Camila Leal... Parece a cinta do Batman. Agora eu não me liguei. É verdade. Parece a minha. Ó, tá. Mas daí eu coloco o bichinho na cinta ou em cima da cinta? Uma fivela? É, uma fivela. Na fivela da cinta. A Camila Leal falou assim, nossa, André, é verdade. Infelizmente as pessoas veem a gente pelo que temos. E sabe o que é mais complicado que as pessoas às vezes... Olha aqui. Ah, desculpa. Às vezes, infelizmente, às vezes as pessoas não sabem, cara, onde você pode estar amanhã, né? Verdade. Essa pessoa às vezes que tá te menosprezando, ela não sabe o dia de amanhã. Ela pode estar muito pior do que você. E aí? Né, André? É... Eu acho muito louco. Pode dar um exemplo disso? Pode. Há cinco anos atrás eu cheguei numa padaria e falei assim, ah, eu decoro o bolo em chantilly se tu precisar de uma confeiteira, pelo menos pras datas comemorativas, eu me coloco à disposição. A confeiteira da mulher ficou enciumadíssima achando que ia tirar o lugar dela. E o tempo passou. E, na verdade, eu tava começando, né? Então, eu queria trabalhar numa padaria porque daí tem bastante bolo e eu ia praticar bastante, né? Beleza. Ela disse, não, no momento nós não precisamos, né? Cinco anos depois, o que a Deia fez? Deu treinamento pra funcionária dela como professora daí. Olha que legal. Olha aí. Sabe do que eu tô falando, né? Sabe do que padaria eu tô falando? Ah, é verdade. Eu treinei a funcionária dela. Nova funcionária, né? Olha que louco. Então, o mundo, gente. Andréia, a Jass... Que eu falei antes sobre as vezes a pessoa te olhar com respeito diferente, né? Ela falou assim, não é respeito diferente, André. É admiração. Boa! Verdade, assim. Tá correto. É admiração. Mas essa admiração só vem quando ela percebe que você tem resultado. O pessoal tá dando estrela lá no Facebook. Ó, o Kaique, Kaique, fez uma danção de estrelas e a Márcia Merincio também fez. Coisa no xerida. O ruim, Andréia, é que o chat fica muito, muito atrasado. Tá atrasado o chat e a pessoa acha que a gente não respondeu, né? Deixa eu ver, inclusive, se tá no chat ao vivo. É. Ah, pode ser que tivesse no... nos principais mensagens. Eu acho que tava nos principais mensagens. Você acredita? 20 anos de curso. É, eu acho que era isso mesmo. Agora tá... Tá. O ruim agora é isso? que tá aqui no isopor é terrível. Mas eu sou dessas. Ó. Mas pergunta, gente. O Andréia não tá conseguindo ver perguntar muito rápido, né? Então vamos fazendo. Vamos fazendo, entregulhando. Isso aí, vamos fazendo pergunta, pessoal. Se eu conseguir responder, ponto pra nós. Se eu não conseguir, fica pra próxima. Aquele Cristina Pinto dos Santos falou assim, como ela colou o isopor. Please, Andréia. É. Eu não esqueci de mostrar. Não, mas apareceu. Cola. Cola daquelas colas, como se chama, instantânea. Tá. Na verdade, eu mostrei, só não falei o nome. Mas o isopor que ela tá falando é esse ou é o isopor do bolo? Eu acho que é o isopor atrás do Batman, né? Do coisa do Batman, não é? É, pode ser. Desculpa aí, amor, se eu respondi errado. Andréia, agora... É verdade, Andréia. O problema é que eu tava nas principais mensagens. Por isso, tava atrasado. Mas durante o evento também tava, então... Eu não sei aonde que eu tô que eu não te manso, né? Andréia, sobre aquele negócio de... Ah, a gente conversa muito. Gente, a proposta é essa. Você não tá errado se você não gostar, tá? Tá tudo certo. É só que a proposta nossa é essa. Aqui, né? Vamos ver perguntas. Como é ruim espetar no isopor, criança? Agora vocês vão ver. Eita, tô vendo isso aqui na minha cara. Como é ruim espetar, tá? Eu acho que esse topper já tá até outros membros. Se não tiver, eu vou colocar. Ah, moleque! Desculpa aí. Coisa mais querida da mãe. Aí. Esse não é qualquer Batman. É o Batman bebê, Andréia. Ah, é, Andréia? Ele é criança. Pra festinha infantil. Ó, a Orquídea... Tipo, quando... Só, desculpa. Quando a criança faz dois meses, por exemplo. Pode ser pra mês-versário porque é um Batman bebê, ó. Ah, é verdade. Ele é meio criança, né? Bolo de mês-versário. Pode ler, desculpa. Ah, nossa querida Orquídeas. Acho que é isso. Orquídeas da Bibi. Falou, boa mesmo é as prosas além do aprendizado. A gente tá aqui não só pra ensinar, a gente quer alegrar. E quem não conhece também o novo canal, Andréia, que você tá falando sobre uma pessoa que gosta de vídeos mais curtos, gente, tem o canal Cortes da Déia. Que top o Cortes da Déia, viu? Que é... Que orgulho desse canal. Que é vídeos assim, gente, de dois, três minutinhos. Sabe quando a gente responde uma pergunta, ela pega só esse trechinho. Então não tem tanta aquela converseira, não tem as histórias. Mas não tem nada. É. Você precisa de uma resposta, você quer o conteúdo, vai lá no canal Cortes da Déia. Tá bom? Tu acha que esse Paul Orna, eu acho que eu não Orna esse Paul aqui. Também acho que não. Desnecessário. Gostei, Andréia. O que você achou? Simplinho, né? Aham. Tô pensando em dizer simplinho, porque você sabe poder, né? É verdade. E simples não tem nada. Tem simples, gente. É basicamente alisamento. Aqui. É basicamente alisamento, crianças. É basicamente alisamento e saber que eu tenho ensino toda a terça e quinta usar a espátula de confeitar. Ah, não, né? Tem umas coisas, uma dica legal, né? A dica do corante, de deixar o preto mais duro, o amarelo, não precisa dar tão duro. Você vê se isso não é dica legal. Quanta gente nós estamos ajudando com isso, Andréia? Muita gente, Andréia. Muita gente. O pessoal falou que ficou lindo. Deixa eu mostrar mais de perto o bolo. Tá finalizado? Tá finalizado já. Então vamos lá. Vamos colocar mais pra cá. Tem um sorteio agora, né? Tem que fazer um sorteio rapidinho. Vamos fazer um sorteio, pessoal? Vamos fazer um sorteio? O que mais, Tom? A Simone Alves falou, Andréia, a família não te apoia em nada. É, depende da família, né, gente? A gente tem família. Ou a gente tem a experiência de acompanhar algumas alunas, assim, que o marido, o filho veste a camisa, gente. A gente não só veste, compra a batedeira e dá de presente no dia das mães. A gente tem uma... Depende da família, né? Cada um, cada um. Na verdade, Andréia, eu vou falar bem sério uma coisa agora. Eu acho que a família não tem que só apoiar porque a mãe precisa ganhar dinheiro. Ela tem que perceber se aquilo deixa a mãe feliz. Você concorda comigo, Andréia? Isso é verdade, Andréia. Né? E depois, mulher feliz não incomoda. Já fiz o ditado. Né? Então, a pessoa feliz não incomoda, gente. Vai, se a mãe está feliz fazendo bolinho, né? Então, deixa ela, gente. Apoia ela. Ok? Porque a gente precisa de apoio. Tem dias bons, tem dias ruins. Nós estamos em TPM. Às vezes tem semana que às vezes você pode não ter encomenda. Né? Então, é isso aí. Nossa, Ayrton já montou. Maravilha. Vocês gostaram, crianças? Você viu como tem uma dificuldade um pouquinho maior quando a espátula é curvada? Não ficou perfeito como a outra do dentinho pequeno. Mas também, se você fica só fazendo uma dentinha pequena que é mais fácil, o pessoal vai dizer, hum, isso é uma professora de uma espátula só. Não é verdade? Não, Malberto. Eu espatulo um bolo até com uma régua de escola. E eu já mostrei aqui no canal. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Deia, eu não estou achando os seus vídeos, um vídeo específico. Então, ó, quando você estiver procurando um vídeo específico, você coloca o nome do que você quer. Por exemplo, a Deia falou que ela ensinou uma empadinha recentemente. Chamou um aluno para ensinar a empadinha. Então, você coloca empadinha gordícias da Deia. Tá bom? Bora, André? Vai vir. Bora. André, eu vou mostrar para o pessoal da frente da câmera. Mano, você não quer vir aqui? Vem, mas eu quero mostrar. Póquinha aqui atrás? Mas eu quero ver. Ok, mas eu quero mostrar a tela para ver que não tem... Não tem chucho. Não tem chucho. É rasgado o negócio. Isso aqui é do pessoal que fez a indicação. 88 pessoas, que a gente já tirou os dois primeiros lugares, tiveram 10 indicações. Show. Isso é do lançamento, tá, pessoal? Do evento meu, adorável chantilly. Ó, 88 pessoas. A pessoa tinha que pegar um link e mandar para os amigos dela. Ó, vou dar um exemplo, ó. Não está valendo, só para vocês verem como é que é. E encostar no meu bolo. Ó, sorteou o número, ó. Ó, seria o número 57. O meu dedo subiu. Vocês viram? Então agora vamos sortear. E aí como é que funciona? Peraí, agora deixa eu mostrar. E aí apareceu. Gente, eu tenho aqui, ó, uma lista com o nome das pessoas. E se você olhar, se você olhar... Pensa na cabeça, ah, não vai encostar no meu bolo, hein? Ó, tem um 1, 1, 2, 3, 4, 5, e do lado o nome da pessoa. E aqui mostra até o número de indicações que ela fez, tá? Sim. Então, ó, está aqui. Conforme o número que sair ali, eu vou pegar aquele número, vou bater aqui na tabela e vai sair o resultado. Show? Não vai não, André. Vamos embora. Eu estou cortando a cabeça. Ah, mas você... Não é só eu, é onde estava. Ó. Ó lá. Tá mostrando. Tá mostrando. Só não... Ah, mostrou. Viu? 30. 30. Agora, o que eu vou fazer? Vou aqui. Ó, o 30 está na primeira folha. Vou lá. 1, 2, 3. Número 30. Ela só botou o primeiro nome. Então, mas eu tenho o e-mail dela. Ela fez 19 indicações e o nome dela é Bruna. Olha aqui, ó. Pode ver aí. Número 30, Bruna. Quantas indicações ela fez? 19. 19. A gente prometeu. Ó. Ó lá. Bruna, 19. O que que ela ganhou? A Bruna, Andréia. A Bruna, eu vou olhar o e-mail dela porque tem o e-mail dela. Então, eu vou mandar no e-mail dela. Não vai ligar, né? Porque nós não temos o número dela. Não. Não sabe de onde ela é. É, só temos o nome e o e-mail da pessoa. Então, a Bruna foi a ganhadora da bailarina da Rafisa Formas, que era o sorteio da pessoa. Ela participava quando ela chegava a 10 indicações. Show? Lembrando, o sorteio de quem comprou as coisas do curso. Ocorre sete dias. Ocorre na outra quinta-feira. Fora essa quinta-feira, a outra. Nessa quinta-feira, dá um mesmo mega importante que a gente vai fazer a live. Vamos tentar fazer a live pelo nosso novo canal. Então, Cortes da Deia, tá? Já se inscrevam lá, que é a próxima live. Vou mandar nos grupos também, tudo mais, o link pra lá. Se a gente não fizer a live, a gente não conseguiu. Mas a princípio foi a gente fazer a live na quinta-feira no nosso novo canal pra levar vocês pra lá, pra vocês conhecerem. A Lara falou o seguinte, gente, tem 1.400 pessoas e só 1.000 curtidas. Vamos que eles estão gostando? Bora curtir, pessoal. Tá? Andréia. Lembrando que o corante que eu usei, né, tá tudo lá no Instagram. Conheçam o meu Instagram. O que foi, Andréia? Tô, mandou o cabelo também, cara. Lógico. Ok. Crianças, o corante que eu uso, a marca do corante, é muita coisa. Chama-se... É o meu... Tô lembrando que tá o cunha, o cara que manda. Deu vontade. O meu Instagram é Curso Gordícias da Deia. Me segue lá no Instagram. Eu vou estar com novidades no Instagram. Também que eu faço uma live pelo menos a cada 15 dias chamando Deia, me ajuda. E só tem... Só tem esse Instagram de preço? Tem outros, mas... Mas também... E relevantes também, né? Tem o Instagram do Andréia sobre marketing. Tá bem blogueirinho. Mas é só sobre marketing. Não me apareça a grande pergunta do pão de logo que eu vou falar não é comigo. Se você quer aprender sobre marketing, não tem sorteio, não tem perfil, não tem nada. É só ensinamento. Tá bom? Só isso. Como é que é o nome? Só o nome do perfil. Andréia Rodrigues. Só que no lugar do Odo Rodrigues é um zero. Tá bom? Tá. E é isso aí. E o novo canal da Deia chama-se Cortes da Deia. Chama-se... Beleza? Tá. Vamos sair daqui e vamos lá se inscrever ou vai ter arranço. Fala aí, Tom. Mas com C Cedilha ou com S? Eu não sei com C Cedilha, né? Só antes de finalizar, uma última doação. Grace Lucielli fez doação de estrelinha no Facebook. E a todos que doaram, a todos que doaram, meu Tudo Off, você já mora aqui no meu coração. Todo mundo mora, mas vocês têm um cantinho na sombra. Lembrando que tá acabando a oferta especial do curso. Depois não... Tem três dias pra comprar, né, André? Não reclamo que a gente não deu oportunidade, que a gente não avisou. Tá avisado. Não tenta semana que vem comprar e... Ah, mas cadê? Não recebi o bônus. A gente falou que acabava nessa quinta-feira. Show? Outra coisa, o bolo de pote, o curso de bolo de pote, ele não está sendo vendido separado. Ele está no curso. Semana que vem se quiser fazer o curso de bolo de pote, não vai estar disponível. O de Red Velvet, sim. Né? O bolo de pote, os bolo de pote, Mas o bolo de pote, não. Show? Pode ir embora? Show, pode ir embora. Gratidão amanhã, 20h18, tamo junto, não. E no Instagram, às 15h.